Bruno Silva, após uma vitória no Clássico, torcedores, imprensas te escolheram aí como um dos destaques da partida, como é que tu vê essa tua, qual é a tua avaliação pessoal sobre a partida? Olha, eu agradeço a escolha aí, fico feliz, é lógico que teve a ajuda dos meus companheiros também ali que correram, que ajudaram, todo mundo fez uma grande partida, é sempre bom ganhar Clássico, então fico feliz, acho que como eu falei, eu vim aqui para ajudar, estou procurando evoluir cada dia, estou treinando, me cuidando, para que eu possa estar chegando na minha melhor forma e estar sempre ajudando o Havaí, e eu agradeço a quem me elegeu aí o melhor do jogo. E agora tem uma outra partida importantíssima, que é contra a Chapecoense, que venceu, tem um título brasileiro agora, começou já o ano com um título também, é uma equipe que vem forte, e como é que tu vê esse duelo contra a Chapecoense? Olha, um jogo difícil, né? Bem no momento bom, como você falou, foi campeão brasileiro da Série B, é uma equipe sempre difícil de enfrentar dentro dos seus domínios, acho que a gente procura trabalhar, continuar fazendo o que a gente vem fazendo nos jogos, colocando intensidade, e que a gente tem tudo para ir lá e fazer um grande jogo e conseguir a vitória e manter a nossa imensibilidade no campeonato. O Havaí começou com duas vitórias, mas além das vitórias, o Havaí teve nos dois jogos amplo domínio nos comandos, tanto de ataque quanto de defesa. O que tu acredita nesse entrosamento do time? Olha, independente do resultado 2x0, 1x0 que foi o clássico, acho que nós estamos mantendo uma atitude diferente do que a gente começou na temporada passada, acho que isso é nítido, independente dos resultados, não vamos falar de resultado, vamos falar de entrega, de comprometimento, todo mundo correndo, no clássico era para ter sido uma goleada, a gente perdeu muito gol, mas a intensidade, o jeito que a nossa equipe está querendo, lógico, e os gols vão sair, isso é natural, mas tem que ressaltar bastante essa parte que o Claudinei conseguiu resgatar, a gente entrar sempre querendo, correndo, brigando, então acho que isso tem chamado mais atenção e continuar nesse foco aí, que dificilmente nós vamos perder jogos se continuar assim. Certo, a entrega, a raça dentro de campo é algo que é ligado muito à identidade do Havaí, é essa a pegada até o final do ano? Com certeza, lógico que a gente sabe que vai oscilar, nós não somos robôs, somos de carne e osso, então acho que é normal dentro de uma temporada que tantos jogos, tão difícil que é o calendário brasileiro, a gente não vai conseguir manter esse alto nível sempre, mas a gente vai sempre procurar estar ali perto, acho que estamos treinando isso, nos treinam em alta intensidade, o Claudinei cobra bastante isso, acho que ele tem mérito muito na forma da nossa equipe jogar, então acho que, como eu falei, nós vamos oscilar assim que é normal, mas evitar isso o mínimo de oscilações, mas a gente está feliz com o trabalho feito até agora.